Em 22 de julho de 2011, Breivik detonou uma bomba em um prédio do governo no centro de Oslo, capital da Noruega. Ele então foi até a ilha de Utóia e abriu fogo contra dezenas de adolescentes que participavam de um acampamento organizado pela ala jovem do Partido Trabalhista. 69 pessoas morreram no massacre. Quatro anos após o atentado, a ilha vai reabrir para sediar um novo acampamento de verão. Mas para alguns ainda é muito cedo. Alguns familiares das vítimas se colocaram contra a ideia de reabrir o local e acreditam que ainda não está na hora de deixar as suas crianças participarem do evento. O responsável por projetar o novo acampamento disse que será um lugar bonito que vai servir como reflexão. Depois dos ataques, a juventude do trabalho decidiu criar um memorial para as vítimas aqui de Utóia. Será um local para refletir e principalmente para as pessoas mais afetadas. O memorial que foi construído na floresta tem os nomes de 60 das 69 vítimas do atentado, suspensos num anel de aço gigante. Alguns familiares não quiseram que os nomes de seus entes queridos aparecessem. Anders Behring Breivik cumpre uma pena de 21 anos de prisão na Penitenciária de Segurança Máxima da Noruega. As autoridades afirmam que esse prazo pode ser estendido por um tempo indeterminado, enquanto ele ainda for considerado uma ameaça para a sociedade.